No curso do Saber Direito, a matéria é processo civil. A advogada e professora Nádia Rabelo ensina as formas de aquisição de propriedade a partir da Uso Capião e comenta as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe sobre o tema. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Nádia Rabelo, sou professora universitária e advogada. Milito atualmente na área de Direito Civil, em especial esta área que estaremos abordando hoje, que é o Uso Capião, e também na área de Direito Trabalhista. Nesta semana, iremos tratar do tema Uso Capião no decorrer da semana. Trataremos de Uso Capião nas suas formas, seja ele administrativo, seja ele ordinário, extraordinário, o Uso Capião constitucional, que se divide em Uso Capião rural e urbano. Então, falaremos também do Uso Capião familiar, falaremos também do Uso Capião indígena e, claro, a novidade, que é o Uso Capião extrajudicial. Abordaremos cada tópico divididos em doutrina, jurisprudência e a legislação em si. Em cada aula será abordado o Direito Material, que é onde está amparado na lei, e abordaremos também o Direito Processual, o novo Código de Processo Civil. Desta forma, iremos trabalhar tanto o Direito Material quanto o Direito Processual. Iremos analisar as formas de aquisição pela Uso Capião e iremos também trabalhar uma petição inicial ao final de cada aula, com seus tópicos e suas nuances. Porque, apesar de ter saído do rol dos procedimentos especiais, o Uso Capião ainda tem a sua forma específica de seguir. Iremos abordar agora, começamos pela Uso Capião ordinária. Por que eu escolhi primeiro este? Porque ele é o mais fácil de você trabalhar e conseguir uma tutela. Ele é mais fácil porque ele é embasado em justo título. Então, eu gostaria que, por gentileza, os senhores me acompanhassem na leitura. O Uso Capião ordinário, ele está lá previsto no artigo 1196 do Código Civil, que fala que considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. O 1196, ele fala da questão da posse e propriedade. Quando a gente está falando de posse, posse é quem está com o bem. Posse é aquele que está ali exercendo os poderes. Nem sempre quem tem a posse tem a propriedade. Quando se trata de bem imóvel, como se faz a aquisição da propriedade? Pelo registro do título. Por exemplo, quem é o locatário de um imóvel? Ele está na posse. O dono é quem alugou o imóvel. O proprietário é quem alugou o imóvel. É quem está lá registrado no cartório de registro de imóveis. A posse, por que nós estamos falando tanto de posse? Porque a posse é o requisito essencial para a aquisição pelo Uso Capião. A posse, ela se divide em posse justa e posse injusta. A posse justa é aquela que você detém um título e está legalmente instituído naquela posse, como por exemplo, acabei de falar da questão do aluguel. Se você tem um contrato de aluguel, você está legalmente na posse. Agora, a posse injusta, ela requer, ela tem as suas especificações. Por exemplo, a posse injusta é quando você age com violência. Aquela pessoa que adentra a posse, expulsa o proprietário. Aquela pessoa que, por meio da violência, a violência, gente, lembrando, ela não necessariamente é a violência com base na violência em si, na agressão. A violência, ela pode ser também de forma psicológica, como por exemplo, ah, se você não sair do bem, eu vou te colocar numa situação difícil na internet, eu vou divulgar uma foto sua. Isso daí é violência, é uma forma de violência, é uma chantagem. Então, a posse violenta, ela é uma posse injusta. Nós temos também a posse precária. A posse precária é aquela posse em que você abusou da confiança de alguém para ter a posse. Na posse precária, aquele contrato de aluguel que nós acabamos de falar, na posse precária, você tem o prazo de um ano, decorreu o prazo de um ano, aí você para de pagar os aluguéis. Você para de pagar e você está abusando da posse. Então, ali, não enseja prazo para se contar o uso capião. Outro exemplo muito importante, o comodato. Acontece muito de uma pessoa ceder a outra um imóvel para que aquela pessoa subsista, para aquela pessoa viva ali. Comodato na forma gratuita. O comodato, a pessoa está ali, está usando o bem, que é de um terceiro, que é o proprietário. O proprietário, lembrando, é aquele que está lá na registro de imóveis. É aquela pessoa o qual consta o nome da pessoa na matrícula do imóvel. A pessoa está ali incomodada, é um empréstimo gratuito. Tá, fica um ano, dois, três, quatro, cinco. Estou ali há cinco anos. Ah, vou alegar um uso capião aqui. Não, não cabe, porque está viciada a sua posse, pela posse injusta. Eu brinco muito a questão do, nós temos também, a posse clandestina. Essa é a que vocês não vão esquecer. Tem uma musiquinha que fala assim, Esse amor clandestino faz de mim um menino. Essa música, ela fala de um amor em que são os amantes que se encontram os escondidas. Isso é a posse clandestina, é a posse escondida. É a posse que ninguém está sabendo. Você está ali escondido naquela posse e do nada você grita. Ah, vou alegar o uso capião. Professora, mas como que isso é possível? A pessoa está no imóvel, está dizendo que está escondido, todo mundo está vendo ele ali? Não. Por exemplo, a pessoa está em viagem, foi fazer um trabalho, está em viagem internacional, é o proprietário. Ele viajou, aí a outra fala assim, opa, peraí, ele vai viajou, ele vai ficar 5 anos lá, ele vai ficar 10 anos lá, Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na posse e daqui 10 anos, quando ele estiver voltando, eu entro com a ação de uso capião. Não, pode não, é posse clandestina. Você fez da forma escondida. A posse, ela é injusta. A posse injusta não enseja uso capião. Claro que nós iremos trabalhar no decorrer do nosso curso, a questão dessas posses, quando ela cessa a clandestinidade, quando ela cessa a violência e quando ela cessa a precariedade. Tudo isso nós iremos abordar, mas nesse primeiro momento, eu quero que os senhores entendam a diferença. Posse, propriedade. Posse, ela pode ser justa, injusta. Propriedade é aquele que tem o bem registrado lá na matrícula do imóvel, aquele lá é o proprietário. Nem sempre o proprietário está na posse, nem sempre quem tem a posse é o proprietário. A propriedade, propriedade, ela está tipificada no artigo 1.227. O 1.227, eu gostaria até de ler com os senhores, ele é o seguinte, ele especifica diretamente o que é o proprietário. Ele fala o seguinte, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Observando, os imóveis dos referidos títulos, o qual está falando aqui, aonde é que você faz esse registro? É no local da propriedade. A minha propriedade é no Rio de Janeiro. Ah, então você vai fazer o seu registro lá no Rio de Janeiro. Ah, em Brasília. Então você vai fazer em Brasília, para que se tenha efeito erga hominis. O que é o efeito erga hominis? É o efeito perante terceiros. É o efeito perante a sociedade. Para que a sociedade saiba e que amanhã ninguém possa alegar contra você que você não é o proprietário. Ficaria muito difícil você, no local do imóvel, ah, vou puxar uma certidão de ônus do imóvel em Brasília, vou puxar no Rio de Janeiro. Não. Isso daí até é uma forma administrativa. Fica mais fácil no local do imóvel. E até mesmo para oferecer uma segurança também jurídica a todos os imóveis e a proteção imobiliária. A transferência de propriedade. Quando a gente fala na transferência de propriedade, a gente está ali no 1.245 do Código Civil, que fala o seguinte. A propriedade, ela só passa a outra pessoa mediante o título translativo no cartório de registro de imóveis. Ninguém passa a propriedade por sessão de direitos, ninguém passa a propriedade por contrato de compra e venda. Isso daí são formas de passar, você passa a posse. A propriedade você não passa dessa forma. A propriedade você precisa necessariamente ir até o cartório de registro de imóveis. A propriedade, ela pode ser adquirida tanto na forma originária quanto na forma derivada. Quando a gente fala na propriedade adquirida na forma originária, quer dizer, ela não tem nada que a embarasse anteriormente. Na derivada, ela vem com todas as suas nuances, seus títulos, todos os seus vícios para você. Um exemplo da propriedade adquirida na forma derivada. O contrato de compra e venda. Quando você compra um imóvel, você compra ele do jeito que está. Se incide sobre aquele imóvel uma penhora, provavelmente vai estar constando lá no registro de imóveis, mas se não tiver, se incide uma hipoteca, se incide qualquer vício, você vai trazê-lo consigo. Aquele imóvel, ele vem acompanhando dívidas de IPTU, ITR, tudo vem junto. Lembrando, IPTU, imposto da área urbana, ITR, imposto territorial rural, imposto da área rural. Então, tudo isso vem acompanhando a propriedade. Se existe, recai uma execução sobre a propriedade, que vem, você adquiriu da forma derivada, ele te acompanha. Agora, se você adquiriu a propriedade na sua forma originária, você tem a propriedade limpa. Ela não traz nada, cessou daqui para trás. Tanto é que você não paga o imposto de transmissão. A propriedade na forma originária, ela vem como se ela nunca tivesse existido. É uma certidão de nascimento nova. Ela nasceu agora. Ela não vem acompanhada de nenhum vício. Ela não vem acompanhada de nada. Na forma originária, nós temos várias formas e nós iremos abordar, neste tema como especificado, nesta aula, nós iremos abordar, durante o decorrer das nossas aulas, o modo de aquisição originário. O modo de aquisição originário na forma uso capião. Tem outras, por exemplo, quando você arremata um bem, o leilão judicial, o leilão judicial, você vem também, você traz ele na sua forma originária. Tem vários outros, mas nós vamos especificar no uso capião. Na verdade, no não. Na uso capião, que a uso capião é uma palavra de origem feminina. Ela não é masculina, mas por vício de linguagem a gente fala ou uso capião. Na verdade, é a, é feminino. Falando da uso capião, como eu acabei de falar, o conceito da palavra uso capião. Para a gente começar, a gente primeiro tem que determinar o que é uso capião. Uso capião é o modo de aquisição pelo uso, uso continuado, que depende de requisitos em lei. Os requisitos são especificados no Código Civil a depender no Estatuto das Cidades, a depender no Estatuto da Terra, a depender no Estatuto do Índio. Mas nós agora ficaremos com o Código Civil. E é claro, na carta-mãe, que é a Constituição Federal. Ela que define especificamente, nos dá esse direito. A uso capião na forma ordinária. Ah, lembrando mais uma coisa. Se fala muito na prescrição aquisitiva. O que seria essa prescrição aquisitiva? Quando a gente trata da prescrição aquisitiva, a gente está falando da prescrição que corre para que você tenha aquele bem. Por exemplo, na uso capião ordinária. Decorreu-se 10 anos na posse do bem, nas formas que a gente irá trabalhar. Decorreu-se 10 anos. A partir dos 10 anos, você tem a prescrição aquisitiva, a prescrição para eu adquirir. Então, antes da prescrição aquisitiva, eu posso adquirir o bem? Não. Você precisa desse intertício temporal. Você precisa ter esse tempo. Isso é prescrição aquisitiva. Se fala muito na doutrina, alguns professores, como, por exemplo, Flávio Tartucci, ele fala muito da prescrição aquisitiva, o prescribente, tratando, falando, da uso capião. É por causa disso. Porque é um direito de prescrição aquisitiva, para você ter o bem. Então, iremos agora tratar da questão uso capião na sua forma ordinária. Na sua forma ordinária, ele está lá no artigo 1.242 do Código Civil. Eu gosto de acompanhar sempre na leitura. Por quê? Porque o artigo, esses artigos, eles são muito, tem palavras que você precisa explicar, que está dentro do artigo. Você precisa definir o que são aquelas palavras. O que elas querem dizer? A sua amplitude. Por isso que eu gosto muito de ler, porque o artigo de lei é o que nos dá o norte. É o que realmente diz, o que realmente é. Então, vamos lá. 1.242 do Código Civil. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé, o possuir por 10 anos. O que é que está querendo dizer isso? Observando, eu falei a palavra justo título e boa fé. E falei também da questão do prazo, os 10 anos, que a gente tinha acabado de falar na prescrição aquisitiva. O uso capião, além de tudo isso que fala em lei, ele requer que a posse seja contínua. O que é posse contínua? É a posse ininterrupta. Pode até acontecer algumas interrupções, que a gente vai até trabalhar isso, mas essas interrupções, elas não podem ser, você ter contínua por quê? Você não pode ter. Ah, eu tenho 2 anos, eu saí e fiquei 3 anos, eu voltei e fiquei mais 2, deu 4, volto e fico mais 6, deu 10, pronto, acabou, agora eu tenho o direito. Não. Ela tem que ter uma continuidade na posse. Posse incontestada. O que é isso? Não basta o mero dessabor. Ah, a pessoa está na posse e o proprietário fica de vizinho em vizinho. Ah, que fulano é folgado. Ah, que fulano não sei o que, está na minha casa. Isso daí não é posse incontestada. Posse contestada é a posse contestada por meio idôneo. Exemplo, uma ação de reintegração de posse. Uma ação de reintegração de posse é uma forma de contestar autêntica. Você foi perante a quem competia, você pediu que o Estado interviesse, e aí o Estado é que vai tomar as atitudes. Você fez a reclamação legítima. Não basta ficar reclamando. O incontestado, ele tem que ser, o contestado, ele tem que ser de forma que fique sabido e conhecido. Nós já temos agora uma pergunta a respeito do tema. Iremos à pergunta. Quais são os requisitos da ação de uso campeão ordinário? Os requisitos, eles são vários. Dentre eles são, e a gente vai trabalhar um por um agora, é a posse incontestada, mansa, pacífica, animus domini, que é muito importante, e o tempo. O tempo é um dos principais requisitos. Tempo e animus domini são dos principais. A gente vai falar especificamente agora, continuando, nós falamos da posse incontestada, continuando, a gente vai falar agora do tema posse contínua, e do animus domini, que foi a questão do tema de pergunta. Vamos falar primeiro do animus domini. O que é o animus domini? É o ânimo de dono. O ânimo de dono, ele é mostrado, é perante a sociedade. Ele tem que ser visto externamente. O ânimo de dono é quando a pessoa age como se dono fosse, e todo mundo o vê como dono. Não basta ele simplesmente, ah, eu tenho, tem um terreno ali, fica um terreno bonito, as margens, que aqui em Brasília, a gente tem um lago, é o Lago Paranoá, que é um lago muito bonito, tem um terreno ali, as margens do Lago Paranoá, eu vou dizer que sou dona e deixo lá. O terreno está lá, ninguém sabe quem é dono, pergunta aos vizinhos, ninguém sabe. Eu não estou agindo com ânimo de dono. Eu estou negligente com o meu terreno. Então, você precisa mostrar externamente, cuidar, zelar pelo bem. A partir desse momento, é visto como dono, você agiu como dono, cuidar, zelar, proteger, tudo isso está dentro do ânimos domini. Posse contínua, por 10 anos. Essa posse contínua, esse lapso temporal de 10 anos, é o lapso mínimo para uso campeão na forma ordinária. Você precisa estar na posse do bem pelo período consecutivo de 10 anos. Posse mansa. Mansa, a gente retoma o raciocínio que nós falamos agorinha, que é o raciocínio da posse justa e injusta. Lembrando da posse, justa é aquela posse em que você está tranquilamente no bem. A injusta, lembrando, nós falamos da violenta, a clandestina e a precária. Violenta, usa de força, clandestina, escondidinho, mineirinho escondidinho. A precária é quando você abusa de alguém, abusa da confiança de alguém para estar na posse. Então, a posse mansa é essa. Mansa, quando se fala mansa, se fala mansa e pacífica. Pacífica é, relembra, volta, a questão da violência. Ela tem que ser pacífica, calma, tranquila, e usando o uso, é claro, da função social da propriedade. A gente fala muito da função social na Constituição Federal, principalmente, porque a função social, o terreno, ele tem que atingir o bem a que se destina, por exemplo, uma área rural. Ah, eu vou construir um condomínio de luxo na área rural? Não. Na área rural, vou trabalhar a questão rural. Ah, vou construir, vou montar aqui, estou aqui no centro do Rio de Janeiro, essa orla linda, vou criar gado. Também não tem sentido, né, gente? Então, função social da propriedade, ela deve ser seguida sim. Justo título. Esse é um dos principais, requisitos da usucapião ordinária. O que é o justo título primeiro? Justo título, ele é, por exemplo, uma sessão de direitos, mas não é qualquer sessão de direitos, não. Uma sessão de direitos trazendo o condomínio completo. Quem foram os donos, os antecessores, trazendo uma cadeia dominial? Não basta, ah, eu tenho uma sessão de direitos, você chega lá perante o juiz, está, está aqui a sessão de direitos. Porém, a sessão de direitos é do Joaquim. Ah, o Joaquim te deu? Foi. O Joaquim tem de quem? Ah, o Joaquim tem de ninguém, não. O Joaquim estava morando lá, pegou, me deu essa sessão de direitos. Não. Lá na matrícula do imóvel, está quem? Registrada até o Manuel. Tá, e qual a relação do Joaquim com o Manuel? Não tem relação nenhuma. Então, essa sessão de direitos, ela é no mínimo inválida. Tá, isso para ser positivo na situação. Então, quando você fala de justo título, tem que ser um título que seja realmente justo. Se você tem a sessão de direitos, ah, a matrícula está registrada em nome do Joaquim. Aí, do Joaquim, passou para o Manuel. O Manuel passou para mim. Opa, peraí, tem uma cadeia. Trouxe lá da matrícula que passou para um, que passou para outro, que passou para mim. Isso é justo. O justo título não necessariamente precisa estar registrado em cartório. Um contrato de compromisso de compra e venda, por exemplo, com o termo de quitação. Não basta, sei lá, senão vira bagunça o negócio também, né? Você chega ali, ah, corretor, vamos fazer um contrato de compromisso de compra e venda, tá? Aí eu não pago, daqui a pouco vai legal o uso campeão? Não. Contrato de compromisso de compra e venda desde que venha acompanhado, lógico. Você tem que ter um termo de quitação. Você vai lá, até mesmo porque através desse justo título você poderia inclusive até foi embasado nisso que foi criado o uso campeão extrajudicial porque você poderia chegar no cartório tranquilamente e fazer já a transferência de propriedade. Boa fé. Justo título nós acabamos de falar e vamos falar agora da boa fé. A boa fé é quando a pessoa age com boa fé sem ânimos de causar mal a alguém. Ah, se eu tenho justo título necessariamente eu tenho boa fé? Presumidamente sim. se você está com justo título presumidamente você está com boa fé. Agora, se você não tem justo título se você não tem nada no domínio você não vai alegar a boa fé. Você não pode às vezes você até tem por falta de conhecimento mas perante o judiciário se você tem um justo título automaticamente você já pode subentender que você tem a boa fé. justo título sem que haja registro o justo título ele segue a forma ele é formal o justo título ele tem que ser algum documento não basta a prova testemunhal no justo título ela não tem é um título ele é portável você tem que trazê-lo consigo área e forma fora da metragem de localização do imóvel vendido quando você vai fazer a ação de uso capião ele exige que a área seja demarcada você não pode fazer de uma área sem que ela esteja devidamente demarcada mesmo tem que saber exatamente o ponto de onde começa de onde termina quando você tem uma matrícula do imóvel já é mais fácil quando você já tem o terreno demarcado na matrícula já é mais tranquilo mas há casos em que aquela área ela foi tem uma extensão maior eu tenho até a matrícula tem a matrícula da área tal aí o meu terreno é maior porém ela é maior o que eu tenho que fazer aí você pode até alegar o uso capião da outra parte do terreno porém você vai ter que fazer a delimitação territorial você vai pegar vai chamar ali o profissional qualificado e o profissional vai fazer pra você antes pra você entrar com a uso capião antes até do novo CPC o novo código de processo civil pra você entrar com a ação de uso capião você precisa já levar toda aquela papelada chamar alguém pra fazer toda a metragem era um processo um pouco mais moroso e caro porque pra você fazer isso fazer uma plotagem fazer uma demarcação de terra você precisa pagar o profissional qualificado precisa pagar algumas taxas então ficava muito caro hoje não hoje com o novo processo civil nós estamos um pouco eu digo que nós caminhamos muito pra frente porque aquela pessoa que não tinha condições de pagar esse profissional ele não entrava com a ação de uso capião e aquela aposta ia se prolongando se prolongando no final você passava do Zé pro Chiquinho do Chiquinho pro João e assim ia, ia, ia e você nunca regularizava a propriedade agora não ficou bem mais tranquilo bem mais fácil iremos tratar agora em seguida da questão da boa fé para efeito de uso capião acabamos de falar a de existir ao se iniciar a posse ou em todo o tempo da posse tá a boa fé ela tem que ser somente quando eu comecei a posse ou ela tem que se prolongar até o final bom se você perdeu esse requisito da boa fé no decorrer do processo você saiu da boa fé meu amigo você entrou para a questão da má fé ali a posse ele se passa de posse justa para injusta a partir do seu conhecimento então eu particularmente tem quem entenda que se você entrou porque quando a gente fala em direito tem muitos doutrinadores cada um fala uma coisa cada um fala o que pensa eu particularmente pelos meus estudos e pelo que eu tenho visto na vida no cotidiano nas ações a partir do momento em que você teve conhecimento de que a sua posse era injusta ela perdeu esse requisito da boa fé então ela modificou para má fé mas prefeito de uso campeão você precisa ter a boa fé durante todo o transcurso do tempo para uso campeão ordinário sim você precisa ter a boa fé até mesmo porque você é pautado no justo título se você for pautado no justo título a boa fé se presume agora se você não tem você pode utilizar outros meios como uso campeão extraordinário por exemplo nós iremos tratar na próxima aula o critério que é seguido o uso campeão segue o critério do domicílio o critério do domicílio não necessariamente ele é o critério uso campeão ordinária porque a gente vai falar do familiar outros que não seguem exatamente esse critério mas agora nós estamos focando no uso campeão ordinário o ordinário ele segue o critério do domicílio domicílio não necessariamente é moradia o domicílio é onde você está ali você está presente há uma pessoa jurídica ela tem domicílio tem eu tenho domicílio tem o escritório onde eu trabalho é meu domicílio então o domicílio ele foi o critério utilizado aqui tá pessoa jurídica ele pode entrar com a ação de uso campeão ordinária entendo que sim a pessoa jurídica sim no ordinário sim por causa do critério domicílio nós já temos uma outra pergunta que é a respeito do tema e vamos ver agora essa é uma pergunta excelente porque a uso campeão ela se confunde muito com a uso campeão ordinária da extraordinária as pessoas tendem a confundir isso mas ela é muito fácil de você definir a ordinária ela requer justo título e boa fé e o prazo de 10 anos no mínimo já a extraordinária ela dispensa esse requisito do justo título e da boa fé e ela tem um prazo de 15 anos toma muito cuidado com isso porque quando você entrou no judiciário você fez o pedido do uso campeão ordinário e no decorrer desse prazo descobriu-se que o seu justo título não era justo e aí você ficou amarrado então o que vai ser definido o juiz vai julgar vai indeferir o meu pedido não pelo princípio da instrumentalidade das formas um princípio muito conhecido o juiz vai entender que se você atingiu que o processo não é um fim em si mesmo o processo é justamente para atender as demandas para atender os jurisdicionados então o que o juiz vai fazer ele vai utilizando do princípio da instrumentalidade das formas ele vai acolher aquele pedido como uso campeão extraordinário porque o extraordinário requer tem o tempo o prazo porém cumpridos os requisitos se você já tem o prazo se você já tem se você tem o animus domini se você tem a posse se você preencher os requisitos do extraordinário ele vai ser acolhido como extraordinário justamente em razão de atender melhor a demanda o que é justo vamos ser bem sinceros é justo ah mas esse princípio ele acolhe tudo não calma às vezes o camarada quer entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade e lá no pedido final lá ele vai e pede o reconhecimento da união estável não peraí uma coisa outra coisa outra coisa outra coisa neste caso em específico não é sempre que o princípio da instrumentalidade ele vai ser aceito não neste caso em específico justamente por as duas ações ter situações bem parecidas por elas estarem tão próximas chegam quase a ser ligadas justamente por isso que se aceita o princípio da instrumentalidade das formas continuando a nossa aula a gente continua na questão do artigo 1.242 parágrafo único 1.242 parágrafo único do código civil continuando aqui na ação do uso campeão ordinário ele fala o seguinte será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente o que é oneroso? por via de pagamento pecúnia com base no requisito constante do respectivo cartório cancelada posteriormente desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico tiverem moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico a gente volta lá naquela questão da pessoa jurídica a pessoa jurídica por que que eu entendo que ela pode e tem jurisprudência nesse sentido uma ONG uma ONG ela faz um bem a sociedade ela cumpre uma função social é claro que sim a ONG ela é de incentivo ela ajuda quantas ONGs aí fez com que pessoas saíssem da criminalização da marginalidade então nada mais justo do que ela ser protegida também então ela teria sim direito ao uso campeão fazer fazer uso da ação de uso campeão a redução do prazo qual a gente falou então se a pessoa mora no local se a pessoa cumpre a função social nada mais justo do que ser melhor protegido iremos tratar agora em seguida da ação de uso campeão na ação de uso campeão ela requer alguns quesitos a mais do que as ações comuns que nós temos no cotidiano a ação de uso campeão ela requer demarcação territorial ela requer que você cumpra certo e determinado prazo cumpra certos e determinados requisitos ela é uma ação especial mas vamos lá o artigo 319 do novo código de processo civil ele nos dá os requisitos da ação os requisitos da petição inicial quando eu vou fazer a petição inicial seja ela qual for eu começo como eu começo pelo endereçamento pra quem eu vou mandar essa petição no caso da ação da uso campeão imóvel você vai fazer o endereçamento pra uma das varas cíveis do juízo onde está o bem é no local do bem tá aqui se usa o a localidade como forma de destinar a competência você vai dizer lá excelentíssimo senhor doutor juiz da vara cível da dependendo da localidade comarca dependendo da localidade circunscrição judiciária de de onde de brasília do rio de janeiro de onde estiver localizado o bem passado isso você vai qualificar as partes quando você qualifica as partes você está qualificando ali uso capiente e uso capido quando você está qualificando o autor você vai colocar todos os dados dele onde ele se encontra e em face de quando você vai fazer ali com fulcro nos artigos tal em que você vai fundamentar seu uso campeão ordinária a uso campeão ordinária necessariamente você precisa estar ali no artigo 1.196 que você vai falar da propriedade onde é que ela está você vai falar do 1.227 1.245 e vai falar do em especial 1.242 1.242 é o que te dá o embasamento para a ação de uso campeão ordinária e você vai preencher todos os requisitos tá feito isso você fez o endereçamento qualificou as partes com fulcro no artigo 1.242 da uso campeão ordinária você vem você precisa contar os fatos conta para o juiz o juiz não te conhece ele não sabe quem é você ele não sabe da sua história conta como foi que você adquiriu a posse conta como foi que você recebeu o justo título conta para ele fala diz para ele e aí você vai vir com todos as fundamentações legais o que que é fundamentação legal é o embasamento de onde você tirou que você tem direito a uso campeão no caso da ordinária você não precisa estar citando a não ser que você vá fazer a lembrando outra coisa a questão da soma de posses para você somar as posses do antecessor com o sucessor eu peguei o bem tá comprei o bem lá do joaquim o joaquim ele já tinha cinco anos lá na posse do bem aí eu fiquei mais cinco anos cabe os do campeão cabe é a sucessão soma de posses lá no joaquim você vai ter que comprovar o tempo que ele ficou aí você o manuel tem o prazo do joaquim somou deu deu os dez anos mas para que você some ele tem que preencher também os mesmos requisitos do seu exemplo aqui nós estamos falando da ordinária ele tem que ter também assim como você o justo título a boa fé o ânimos domine a posse tudo isso ele tem que ter igualzinho você tem então você traz o dele junta com o seu aí você vai contar para o juiz você precisa contar para ele falar o porquê que você está entrando não só tenho cinco anos estou entrando porque eu acho que eu tenho direito não neste caso da ordinária não você precisa necessariamente demonstrar então voltando a questão da demarcação você precisa demarcar o terreno na própria petição inicial você pode fazer a demarcação confrontações quando você está tratando de um justo título geralmente o justo título ele já vem quando você vai lá no cartório de registro de imóveis você vai lá pedir a certidão de ônus do imóvel pediu a certidão de ônus na própria certidão de ônus geralmente já vem a demarcação e o número da matrícula se você tiver isso você tendo isso você coloca na sua petição discrimina para o juiz ainda faz remissão lá é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta ainda faz remissão e junta o seu processo todas as cópias todos os documentos que você tiver acesso você junta ao seu processo aí eu tenho um recibo um comprovante de pagamento junta conta fala para ele porque se você não falar ele também não vai saber e aí você vai pedir feito isso você tem fez a discriminação fez o endereçamento qualificou as partes contou os fatos fez a discriminação aí você você vem para pedir cuidado gente pedido é muito comum as pessoas pegarem faz tudo isso que eu falei faz o endereçamento aquela petição linda coloca a qualificação das partes com fulcro no artigo tal aí vem embaixo faz os fatos fundamentos e esquece de pedir se você não pedir o juiz não dá o juiz não sabe o que muda o que no caso seria até um analfabeto que ele não sabe escrever mas se você não escreveu se você não falou para ele ele não vai saber então você precisa pedir requer no final requer vossa excelência que seja deferido o domínio do terreno tal seja deferido a sentença de uso capião é uma sentença meramente declaratória ela vai dizer que você tem o direito ela não vai te dar o bem não ela te dá o direito e o que eu faço com essa sentença essa sentença você vai pegar ela vai lá no cartório de registro de imóveis e vai fazer a transferência do bem com base em que? com base agora você tem um título de onde veio esse título? veio lá do judiciário veio do juiz tá então lembrando sentença declaratória sentença de uso de capião é meramente declaratória ela não te dá a propriedade pra você ter a propriedade você precisa ir lá ainda no registro de imóveis e registrar o seu bem seguindo falamos da questão dos pedidos lembrando Ministério Público como é que ficou com o novo CPC? o artigo 178 do novo Código de Processo Civil fala que o Ministério Público ele diminuiu um pouco as suas obrigatoriedades ele deu uma enxugada até mesmo porque tinha mesmo que tudo que a gente ia fazer no judiciário chama o Ministério Público chama o Ministério Público chama praquilo então acabava que atordoava muito o Ministério Público e ficou muito bom isso só que na ação de uso do capião tomar cuidado a lei não determina que tem que chamar o Ministério Público não só que quando há relevante interesse social o Ministério Público ele tem interesse sim e quando se trata do direito de propriedade eu enxergo que você vai pedir sim a citação do Ministério Público se ele disser não, não quero não estou afim estou fora beleza ótimo então fique lá no seu canto mas chama porque quando há relevante interesse social é de interesse do Ministério Público as fazendas públicas seja ela municipal seja ela aqui em Brasília distrital seja ela federal você vai chamar chama todo mundo esse também o novo Código de Processo Civil não falou que tem que chamar não mas para extrajudicial é obrigatório então se lá é obrigatório aqui também até mesmo porque a questão dos impostos se ele tem interesse como é que vai funcionar isso tem impostos atrasados as fazendas públicas tem interesse claro que tem só lembrando que como é que o Estado dá proteção a toda a população como é que o Estado vai fazer investimentos através da tributação né gente então se é por meio da tributação ele tem que ter um meio de o principal a principal fonte melhor dizendo a principal fonte de arrecadação do Estado é a tributação então se ele não tiver a tributação ele não tem como oferecer o básico do básico para ninguém que ele não tem uma fonte de renda específica voltando aqui a nossa aula confinantes a questão dos confinantes o artigo 246 do novo código de processo civil ele fala que os confinantes eles devem ser citados pessoalmente tá até mesmo para demonstrar seu interesse e nada mais justo os confinantes quem são eles são as pessoas que fazem são os vizinhos aqui que fazem divisa com imóvel tem o confinante do direito da esquerda dependendo dos fundos dependendo da situação não tem então eles são chamados e também são expedidos editais para que os editais para que terceiros interessados possam intervir no processo isso daí é obrigatório é até mesmo porque os terceiros às vezes não estão sabendo que existe essa demanda nós temos mais uma pergunta vamos a ela teve diferença na uso capião ordinário com o novo código de processo civil então sim teve uma significativa mudança para nós porque ele saiu do rito dos procedimentos especiais e veio para o rito do procedimento comum que para nós é muito bom porque unificou melhorou melhorou e muito para nós eu digo que o novo processo civil ele foi muito inteligente porque há processualistas aí que dizem até que o novo código de processo civil é para advogados eu não vejo dessa forma eu enxergo que o novo código de processo civil é para os jurisdicionados é para a população é para as pessoas em si ele facilitou muito a nossa vida o novo código de processo civil apesar da uso capião ainda ter os seus requisitos especiais você tem que citar ali os confinantes tem a expedição de editais tem o chamamento das fazendas tem a discriminação do terreno ele está esparso no processo civil ele existe não vamos dizer que ele não existe ele existe só que ele ficou mais enxuto ele ficou melhor de trabalhar ele tirou muitas dúvidas principalmente o aluno do direito civil do processo civil ele ficava muito perdido porque tal coisa segue um rito tal coisa segue outro rito e virava aquela bagunça hoje não o processo civil ficou muito bom eu gostaria só de lembrar com os senhores a questão da prescrição que é um tema de extrema relevância a prescrição na uso capião nós falamos lá no início da prescrição aquisitiva aqui nós vamos falar de uma outra prescrição nós iremos tratar agora da questão da prescrição quando não ela não corre quando você não chega a esse prazo dos 10 anos quando ela fica como se tivesse sobestada não corre prescrição ele está lá no artigo 197 e 198 do código civil o que ele fala não corre prescrição contra entre cônjuges na constância do casamento do relacionamento ele não corre por quê? cuidado aqui nós estamos falando da uso capião ordinária nós lá na frente vamos falar de novo desse tema mas falando que corre mas aqui não corre nesse primeiro momento aqui quando se trata da uso capião ordinária e na constância fico bem claro na constância da relação não é depois que ela termina nós iremos falar mais especificamente na frente mas na constância da relação não corre prescrição não corre prescrição também entre ascendentes e descendentes aquilo que é passivo de herança ah, vou entrar com o uso capião estou com o terreno aqui é do meu pai estou morando briguei com meu pai vou entrar com o uso capião contra o meu pai entra não por que que não? não é passivo seu processo vai ser definido de mérito lá no início quando o juiz vê que você está entrando com a ação de uso capião e você é contra o seu descendente ou ascendente aquilo que é passivo de herança ali naquele momento o juiz vai dizer não, peraí essa ação é impossível ela não pode ocorrer não corre prescrição também contra os incapazes quem são os incapazes? incapazes são aquele que não completou a maioridade civil e são incapazes também aqueles que não tem discernimento então contra eles também não corre contra os tutelados curatelados corre a prescrição? não enquanto durar curatela tutela curatela não corre a prescrição contra eles tem também a questão do ausentes do país quando está a serviço público se ele está ausente a serviço público também não corre prescrição de forma alguma ele está prestando um serviço para o estado ele está nada mais lógico que ele ser protegido pelo próprio estado já que ele está lá por causa do estado né gente vamos ser bem honestos e não corre prescrição também contra os que se acharem servindo nas forças armadas o artigo eu acho que ele foi um pouquinho é a mais do que deveria ele fala em tempos de guerra mas quando você fala que ele está servindo as forças armadas porque o artigo aqui 198 inciso 3 ele fala o seguinte não corre prescrição contra aqueles que se acharem servindo nas forças armadas em tempos de guerra peraí se ele está servindo as forças armadas ele está servindo a quem? ele está servindo ao estado ele está servindo ao país se ele está servindo ao país não tem realmente correr prescrição contra ele bem gente finalizamos agora nós tratamos nessa aula de usucapião na sua forma ordinária nós falamos dos requisitos da usucapião só lembrando nós vamos só lembrar isso aqui é só para recordar animus domini requisito que você tem que agir como se dono boa fé isso é importante justo título também é muito importante o justo título aqui ele é necessário ele é de procedimentabilidade se você não tem o justo título o seu a sua usucapião aqui será indeferida de mérito exceto naqueles casos nós falamos da instrumentabilidade das formas se você preenche os requisitos lá da extraordinária que não exige o justo título tempo prazo de 10 anos nós falamos também falamos da ação de usucapião falamos da petição inicial alguns requisitos a mais que é necessário falamos e finalizamos a nossa aula aqui com o tema prescrição quando ela não corre e falamos também da prescrição aquisitiva que também é esse nome de usocapião que é pela prescrição aquisitiva pra você adquirir e falamos quando essa prescrição aquisitiva ela não corre ela não segue sua linha natural ela não não conta esse prazo e aí falamos também da posse falamos da propriedade falamos dos vícios da posse posse justa injusta então na próxima aula estaremos falando de usocapião extraordinário na sua modalidade extraordinária e os requisitos do extraordinário que são bem diferentes porém muito parecidos com o da ordinária agradeço a todos e até a próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí tchau 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 tchau